E aí, gente? Viva São João! Hoje é véspera de São João. Estou aqui no Sam's Club. Essa loja foi inaugurada ontem, não, quinta-feira, mas tem muita gente que não deu para verificar as coisas. Olha essa aqui, Sandra. Essa adega está R$ 1.394. E aqui, eu já sou sócia desse Sam's, desde, sendo em Recife, eu fazia minhas compras lá. Agora, já que veio para uma pessoa, vai facilitar muito. Porque aqui tem, a gente compra coisas de tamanho de um quilo, dois quilos e a durabilidade é bem maior. Apenas, eu queria só resistir. Porque, apesar de ser nove horas, aqui é o lado só de comida de animais. Aqui são as fraldas, coisas para bebê. Aqui também para os animais. Já andadinha mais rápido. Esse aqui é cheirinho, né? Eu vou, eu tenho, em todos os quartos, eu tenho desse daqui. Desse. Eu não vou estar dizendo os preços porque eu vou, estou fazendo só uma, um ligeiro, como se diz, resiste, ok? Então, beijos, beijos. Então, gente, eu ainda continuo aqui no Sam's Club. Ali está a maridinha levando algumas coisas de, produtos de limpeza. Vizinho ao Sam's, nós vamos encontrar o Atacadão. Que tem, lá na frente, é uma... Freitas... Freitas... Freitas Varejo. Então, aqui, esse lugar aqui na BR, geralmente, vocês vão encontrar vários supermercados grandes. Mas tem um problema É só aconselhar Vim quem tem carro Porque é um pouquinho distante Olha só Olha ele ali E vizinho mesmo O atacadão Agora isso eu queria registrar com vocês Quando eu vou agora passar no carro Eu vou para abastecer o carro E aí O atacadão E o Samus Club Tudo vizinho Então beijos Então agora Nós estamos aqui no Carrefour Mas eu não vou entrar Porque se eu entrar não estou precisando de nada Mas eu acho alguma coisa Para comprar Mas a finalidade maior É só que tem um poço Para abastecer o carro Talvez entre na farmácia Para comprar meu creme Meu creme é medicinal E de lá vamos para nossa casa Então o domingo hoje Foi só Aqui nessa BR E para vocês verem que é tudo vizinho Lá do outro lado É ali vermelho Quando tem o vermelho É o Ferreira Costa Material de construção Artigo para o lar Essas coisas Aqui é o Carrefour Como todos já sabem Qual é a finalidade deles Então beijos 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 Tchau